E aí pessoal, tudo bem? Eu recebo às vezes muitas dúvidas sobre problemas de comprar a placa BluePill, BlackPill, ou seja lá qual for, e não conseguir utilizar essa placa depois, tá? Ela parece que, o cara reclama que geralmente não consegue gravar o firmware, que não funciona o uso, a comunicação com as ferramentas da ST, e aí a gente tem um monte de problema que acontece nesse processo, tá? Pode ser simplesmente um problema de ter um bootloader lá dentro que você precisa pagar, ou pode ser, por exemplo, também o seu ST-Link está com a versão antiga, então a gente vai passar pelo processo todo mais uma vez, eu já fiz um vídeo disso no passado, mas está um pouco desatualizado, mas vamos aproveitar para acrescentar elementos teóricos interessantes, tá? O que significa boot zero, como é que são essas áreas de espelhamento internos da ST, como é que ela trata o processo de partida, vamos aproveitar para falar um pouco sobre DFU, o que é atualização de firmware, e vamos mostrar como é que você pode trabalhar com essa placa usando Arduino, tá? Que é bem simples, tem algumas instalações para fazer, e o nosso foco aqui, que é usando as ferramentas da ST para gravar também o seu firmware, e como é que eu resolvo esses problemas, tá? E como bônus, a gente está até comentando no finalzinho como que funciona o processo de proteção de firmware, então vocês vão ver que tem um readout protection no chip, que pode impedir alguns acessos, né? E pode impedir mesmo que você nunca mais modifique nada nesse chip, de repente até invalidando o chip, caso você tenha um bug aí dentro dele, tá? Então, eu vou pôr um vídeo um pouquinho longo sobre isso, mas eu acho que vai ser interessante, tem algo a mais do que pegar uma plaquinha e usar, tá? Esse conhecimento que está aqui, ele é reusado, pode ser reusado para outras plataformas da ST, porque ele é algo que tem basicamente em todos os chips da ST. Quando for adequado, eu estou citando a documentação da ST, que você pode consultar para ter maiores informações sobre cada um, tá? Beleza? Vamos lá, então. Quando a gente fala em Blackpill, se você procurar no AliExpress ou outros sites de venda chineses, você só vai notar que tem mais, geralmente tem mais de um modelo. E nem todos os modelos são esses que eu estou mostrando aqui, baseado no processador STM32F411CI. Nem todos são baseados nesse modelo. Tem modelos que eles chamam de Blackpill, na realidade são baseados em F103, que é um outro processador. O F103 ele é baseado no Cortex-M3 e o F4 é baseado no Cortex-M4, tá? Esse processador especificamente, o F411CI, ele tem uma performance que pode chegar até 100 MHz, tá? 512 KB de flash, 128 KB de RAM, uma série de dispositivos, né? Ele pode ter vários cereais, o ART, SPI. Diferente de alguns da linha F, ele tem apenas um ADC, tá? Não quer dizer que você pode converter só um valor, na realidade você pode converter vários, tem vários canais. Mas como ele só tem um ADC, a gente não tem paralelismo, né? Ou seja, a amostragem simultânea, né? Em mais de um ADC. Tem alguns da linha F4 que tem 3, 4 ADCs, tá? Enfim, esse tem um só, acho que essa talvez é a maior limitação que eu vi, que na prática não chega a ser um grande problema pra gente. Então se você não tem uma Blackpill baseada em STM32 e F411I, fica atento, tá? Esse vídeo não tá falando disso. Mas é fácil você traduzir o conhecimento que a gente tá mostrando aqui pra uma outra placa, até mesmo pra uma Bluepill, basta você pegar o esquemático do fabricante, né? E entender o que tá naquela placa e adaptar o que eu tô falando pra Black, pra Bluepill, tá? Não muda basicamente muita coisa. Os conceitos são os mesmos. Talvez os tamanhos e as velocidades máximas é que vão ter pequenas alterações. A placa que eu tenho aqui, ele é do fabricante React e nesse link que eu coloquei aqui embaixo tem uma descrição detalhada dessa placa. Tem os esquemáticos dela, né? Tem o pinout completo, tá? Então é interessante depois que vocês podem entrar aí e baixar essa documentação toda pra ajudar vocês. Eu vou ficar mostrando durante essa apresentação alguns pedaços desse esquemático pra ajudar a gente no processo de entendimento, tá? Bom, quando você compra essa placa, geralmente ela vem gravada como bootloader pra você trabalhar diretamente com o Arduino. Então esse bootloader, ele tá ali no primeiro setor da Flash, eu vou explicar daqui a pouco o que que é isso. E ele permite que você faça carga nos outros, no restante da Flash de programas que você executa, né? Que você carregou lá da sua ideia do Arduino, tá? Isso é interessante, né? Porque eu te permito usar com o Arduino diretamente. Mas por outro lado, pra gente que não provavelmente vai trabalhar em bermeto ou utilizando, né? Utilizando as ferramentas da ST, isso acaba atrapalhando. E muitas pessoas me falam comigo e tal, se você vai conversar com elas, elas estão com dificuldade em remover esse bootloader e começar a fazer o trabalho delas, tá? Eu vou mostrar também isso, como é que isso funciona nos próximos slides, aí vocês vão se acostumar com essa ideia. Queria só chamar a atenção, que eu não sei se vocês perceberam, mas quem tiver essa placa, que ela foi reteada num estilo bem old school. Se você olhar as trilhas, elas são todas trilhas que são curvas. Antigamente, quando se fazia layout, era fazer na prancheta, né? E aí o desenhista desenhava as trilhas, né? Eu achei muito legal isso aqui, se foi de propósito ou não, eu não sei. Mas uma bela ironia, né, de você ter usado uma ferramenta de 2020 pra fazer um layout de, sei lá, mais de 10 anos atrás, né? Muito interessante. Depois vocês dão uma olhada no detalhe, quando vocês tiverem a placa em mãos, que vocês vão poder perceber essa obra de arte aí, né? Eu achei muito, muito legal mesmo. Mas, vamos lá, enfim. Então aqui tem duas visões da placa, tá? Parte de cima e parte de baixo. Geralmente você tem que soldar esses headers, eles não vêm na placa, tá? Eles vêm no kit, mas não vêm soldados. Você tem que fazer essa solda aqui. E a gente vai explicar um pouquinho melhor o que é esse boot zero daqui a pouco, pra que ele serve e como é que ele vai nos ajudar a gravar novos filmes em situações onde a placa parece que tá travada, tá? Vocês vão ver que na realidade ela não tá travada, mas que tem uns probleminhas envolvidos aí. Bom, se você quer usar essa placa como Arduino, né, no nosso curso a gente não faz isso, mas tem muita gente que usa, o que você precisa fazer é dar suporte na IDEA do Arduino pra isso, tá? Então basicamente isso passa por, lá nas preferências, colocar o suporte para as placas da ST. Então você, com essa URL aqui, você consegue listar todas as placas que são suportadas pela IDEA. Então a IDEA passa em reconhecer isso e listar pra você no menu de placas. E depois você pode escolher essa placa e fazer uma gravação nela, tá? Então aqui estão os passos, eu vou mostrar também isso na IDEA. Então aqui na IDEA basta você entrar em arquivos, preferências, e nesse ponto aqui, ó, URLs adicionais, direcionador de placa. Você coloca aqui aquela linha que eu coloquei ali na frente, né, na apresentação, tá? Basicamente coloca essa linha aqui, dá OK, e ele vai permitir que você consiga aumentar essa listagem de placas. Aqui provavelmente quando você entrou, deveria estar algo como, sei lá, se foi a primeira vez, como Arduino Uno, provavelmente, né? E aí você vai ter, depois que você instalar aquela linha e abrir essa interface, ele vai te dar a chance de ver as placas da ST. Então aqui você vai poder escolher agora, por exemplo, ó, uma placa da série F4. E aí uma vez que você escolhe essa placa da série F4, aqui dentro tem possíveis F4s que você pode usar, ó. Então no caso a gente está trabalhando com a F411 CE, né, que é equivalente ao IECT. Aí o IECT tem outro modelo baseado em F401, tá? Que é essa placa aqui de cima. Então, o suporte vem para várias placas na realidade, tá? Se você tem uma Blue Pill ou outra placa da ST que você comprou, tenta encaixar aqui dentro do modelo que está adequado para a sua placa, tá? Então basicamente você precisa definir esses dois elementos aqui. E aí você passa a ter suporte. No momento que você colocar essa lista aqui e escolher essas placas, tem um pequeno detalhe que é o seguinte. Ele vai fazer o processo de instalação, tá? Então, deixa eu mostrar isso. Você vai entrar, depois de ter feito esse passo aqui da preferência, você vem aqui, aí você entra aqui no gerenciador de placas. No gerenciador de placas, aqui a gente tem uma lista de placas suportadas. Se você tiver colocado aquela linha, na hora que você colocar, por exemplo, a STM aqui ou algo parecido, ele vai listar essa entrada aqui, ó, adicional. E essa entrada vai ter a opção de instalar aqui embaixo. O meu já está instalado, tá? Então agora está com a opção de remover. Então você vai clicar aqui em instalar. E ele vai demorar um pouquinho, baixando as ferramentas que você precisa. E depois desse passo aqui, esse menu adicional vai mudar com a opção das placas STM. Tá? Então, revisando, vem aqui, preferências, entra nesse ponto, coloca aquela URL. Ok? Salva tudo. Vem aqui, nesse ponto aqui, gerenciador de placas. Você pode filtrar para o STM, se você preferir. Instala STM32, tá? Os cores STM32. Dá um install aqui embaixo. Ok. Fecha isso. E aí, a partir daí, a gente vai ter a opção de escolher uma placa genérica da F4. E uma vez escolhida, a gente pode entrar no próximo menu e escolher a placa específica que a gente está trabalhando, tá? Então, esses são os primeiros pratos se você quer usar a parte do Arduino. Com isso pronto, você já consegue fazer um primeiro exemplo. Você já consegue compilar alguma coisa, tá? Bom, eu fiz aqui um caso, para a gente mostrar, onde eu estou colocando um LED para piscar, tá? Só para vocês verem. Então, daria para eu fazer a compilação desse exemplo aqui e a gravação dele. Vocês vão notar que quando eu for gravar isso aqui, eu vou ter um problema, tá? Se vocês não tiverem feito nada, tiverem só instalado as ferramentas, que ele vai precisar de uma ferramenta da ST para fazer o upload ou a gravação desse firmware que você está compilando na placa. Então, antes de a gente chegar nisso, o próximo passo que você vai ter que escolher é como eu vou gravar esse firmware na placa. Existem várias formas de fazer isso, tá? E aqui estão algumas delas listadas. Isso também está no menu do Arduino. Então, você tem aqui métodos de upload. E aí você pode escolher se você quer fazer isso via SWD, Serial, DFU, Black Magic Probe, né? Que é um modo JTAG. Ou pelo bootloader que deveria vir gravado nessa placa. Então, essas aqui são as nossas possibilidades de gravação, tá? Vamos dar uma olhada em cada um desses métodos para vocês entenderem o que está envolvido, caso vocês queiram trabalhar dessa forma, tá? Deixa eu colocar no carácter a mais ali. Então, voltando aqui. Primeiro método de gravação, SWD. O SWD é uma interface de gravação simplificada, onde ela tem basicamente dois fios. A gente tem um sinal bidirecional de dados, que a gente chama de SWDIO. Esse sinal que vocês estão vendo aqui. E a gente tem um outro sinal, que é o sinal de clock, né? Que é o SWCLK, que diz o momento que aquele sinal de DIO está válido ou não, tá? Essa interface que a gente está mostrando aqui na parte de cima, é a interface da ST. Esse aqui é o gravador original da ST, tá? Que eles chamam de ST-Link V2. Tem um mais novo, tá? Tem um versão 3. Esse aqui é o ST-Link V2. Esse ST-Link, ele tem um clone muito conhecido, que são esses que estão aqui embaixo. Provavelmente esses que você, né? Se você não quis investir muito, é o que você deve ter para utilizar, tá? Que permite fazer boa parte do que a gente consegue fazer com a ST-Link V2. E a ligação é muito simples, né? Então, aqui a gente tem quatro fios. Eu deixei uma foto aqui com um zoom bem grande, para vocês perceberem que, pelas cores dos fios, basicamente eu estou ligando os sinais com o mesmo nome, né? Então, GND no GND, 3V3 no 3V3, Clock e DIO no Clock e DIO, tá? Então, perceba pelas cores que isso está correto. Fique atento que nem todas as interfaces que você compra, elas têm esse mesmo posicionamento aqui, tá? Eu já vi diferente. Depende do fabricante. Tem vários fabricantes desse tipo de equipamento, tá? Então, fica atento na hora de fazer isso. Mas, o processo de ligação é bem simples e bem trivial. Essa interface, então, ela é conhecida como SWD, tá? Que vem de debug serial, tá? Serial-wide debugger. Que é uma forma simplificada de fazer depuração e gravação de firmware, tá? Então, a gente consegue fazer isso, obviamente, sem uma performance muito elevada. Quando você quer uma performance mais elevada, você precisa de fazer outras coisas. Você precisa, por exemplo, extrair informações em real-time enquanto o seu código está rodando. Então, nesses casos, é interessante que você evolua essa interface para um JTAG com mais linhas, né? Onde você vai conseguir ter mais informação sobre o seu chip em tempo de execução. Mas, para casos mais básicos, debugs mais simples, o SWD é algo que vai te ajudar a resolver esse problema. Então, uma das opções de gravação que a gente tem é passando pelo SWD, tá? Então, você vai colocar essa interface, como a gente comentou aqui. Você liga dessa forma. E essa parte aqui, você liga na USB. Então, na minha câmera lateral, está mostrando isso para vocês, né? Onde a gente está, então, aí agora com os dispositivos ligados. Deixa eu ver se está habilitado aqui. Tá, acho que está tudo ok. Basicamente, aquele dispositivo na USB e os fios ligados, como a gente comentou, né? Bom, é interessante que você já tenha instalado as ferramentas da ST, tá? A gente tem duas ferramentas para instalar. O STM32 Cube IDE e o STM32 Cube Programmer. Eu vou abrir o Cube Programmer, porque é um problema relativamente comum, é precisar atualizar essa interface, tá? Então, aqui eu coloquei essa opção de, olha, atualizar o firmware primeiro, se ele for antigo, porque é algo que acontece bastante. Deixa eu mostrar isso para vocês também, caso seja um problema que aconteça com vocês. Então, esse aqui é o Cube Programmer, que vocês devem ter instalado no site da ST. E aqui em cima, ele vai te permitir, olha, identificar as interfaces da ST que eu tenho conectadas na minha máquina, tá? Deixa eu ver. Deixa eu só ligar aqui. Então, aqui ok, olha, ele já identificou que tem uma interface. Eu ainda, aqui em cima, então você escolhe aqui STLink, aqui em cima, tá? E pede para atualizar a lista. Ele vai mostrar aqui, se tiver mais de uma, ele vai mostrar. E esse aqui é o número serial dessa interface de depuração, é o STLink. Aqui embaixo, olha, ele mostra a versão de firmware que você tem nessa interface, tá? Então, o Cube IDEA, em alguns momentos, ele vai te falar assim, olha, eu não consigo fazer o download porque não está atualizada a versão da STLink. Então, eu recomendo que vocês já entrem aqui, cliquem em firmware upgrade. E aqui ele vai mostrar para você, vai te dar opções de atualização. Você pode pedir, se não aparecer nada aqui, você vem aqui, abrir em modo de atualização. Aí ele vai falar, ah, não consegui e tal. O que você faz? Desconecta e conecta novamente a parte da USB. Basicamente isso, tá? Então, eu só vou tirar aqui, colocar de novo. E pedir para ele abrir o modo de atualização. E aí ele vai mostrar para mim a versão que eu tenho, no caso, esse número aqui de cima, e a versão que ele tem disponível para mim. Eu já tenho essa versão, a mais atual, não preciso atualizar, tá? Se a de vocês for a mais antiga, cliquem em update. Estou atualizando de novo, não tem problema nenhum. E ele vai passar por um processo de atualização. E tornar essa interface agora atual, né? Com o firmware mais recente. Aí você pode fechar e voltar aqui para a sua tela de conexão, tá? Então, só para testar a interface, eu vou dar um connect aqui. Ele entra dentro do chip, né? Faz a leitura do microcontrolador. O controlador coloca aqui alguns dados do chip, da família, enfim. Então, ele traz aqui para mim informações da memória e do chip, tá? Então, se você tiver com problema de atualização, fica atento nesse ponto aqui, tá? Você vai ter que instalar o Qube Programa, que é acessível basicamente lá do site da ST. Você vai ter que fazer um registro, mas é algo bem simples. Ó, o site é esse, tá? Para quem não conseguir encontrar por algum motivo. Dá um Get Software. Ele vai te jogar aqui embaixo na versão. Baixa e instala. Precisa do Java, tá? Java de 64 bits. J-R-E de 64 bits. Então, não esquece de instalar o J-R-E de 64 bits antes, tá? Para que essa ferramenta funcione adequadamente, ok? Então, essa é a primeira forma de gravação desse programa, se você quiser usar a IDR do Winno. E também vai ser a forma default de a gente fazer gravação usando as ferramentas da ST, tá? Que é, então, recapitulando através do SWD ou ST-Link, que é a interface que a gente acabou de analisar. Vamos dar uma olhada para ver como é que isso funciona antes de seguir? Eu acho que é interessante. Bom, então, assumindo que você está com tudo ligado, né? Como a gente mostrou antes, a gente está com a câmera tudo conectado ali. A câmera externa está mostrando que está conectado. Se você estiver totalmente ligado, tiver escolhido a placa adequadamente, e tiver aqui como opção de gravação via SWD, em teoria, você poderia simplesmente pedir para compilar esse sketch e gravar esse sketch, tá? Esse sketch é bem simples. Por exemplo, eu estou pegando o LED que tem na placa, que tem na porta PC13. Vou mostrar o esquemático mais para frente, tá? Só fiz um Definer para facilitar aqui uma possível portabilidade desse código. Mas no pino PC13 eu tenho um LED. E aí eu estou configurando essa porta, né? Esse pino com saída. Coloco ele em valor alto, supera 250 milissegundos. Coloco em valor baixo, supera 250 milissegundos, tá? Ou seja, ele vai ficar fazendo uma piscada com intervalo de 250 milissegundos desse LED. Então você pode pedir a compilação e gravação desse sketch, tá? Demora um pouquinho. Não é muito rápido. E a gente tem que esperar terminar. E depois ele vai colocar aqui os status de gravação. Pronto. Então aqui ele está dizendo o que foi gerado, né? De detalhes, ó. Está vendo? Ele usa a própria ferramenta da ST para fazer a gravação, tá? Então ele identificou a CPU, 512kbytes e tal. Olha o endereço de partida do programa. Aqui é o endereço de full da ST. E gravou. Está tudo operando, tá? Se a gente olhar na câmera externa, está lá o nosso LED piscando a 250 milissegundos, né? A placa não está ajudando aqui no foco. Ah, agora sim. Mas basicamente é isso. Muitos vão ter problemas se quiserem fazer esse processo, porque ao usar a gravação, ele usa a ferramenta da ST para gravar o que é o programa. E o que é o programa pode não estar no PEF. Então você precisa indicar isso para a IDE do Arduino, caso você queira seguir para o caminho do Arduino. Então como é que a gente faz isso? Bom, basicamente, eu coloquei aqui o erro que você vai ter. Se você não tiver com que o programa no PEF, você vai ter uma mensagem ali embaixo na tela, na área de status, né? De log, falando isso aqui, ó. Não achei o programador no PEF. E eu preciso colocar isso no PEF, tá? Deixa eu desligar a câmera aqui. Então aqui está a mensagem completa novamente. Como que a gente faz isso? Muito simples. Colocar isso no PEF. Então, para quem está no Windows, tá? O caminho de fazer isso é editar as variáveis do ambiente. Você pode ir pelo menu de configuração do Windows, entra na variável de ambiente. Aí ele vai mostrar essa tela de variáveis do ambiente para você. E você quer alterar justamente o PEF, que é essa variável de ambiente aqui embaixo, ó. Se você alterar aqui embaixo, vale para o sistema como um todo. Se você alterar nesse PEF de cima, vale só para o seu usuário. A decisão é sua. Aí eu venho aqui no editar. E crio um novo e coloco o caminho do programa. Esse aqui é o caminho default de instalação da ST, tá? Se sua máquina estiver instalada em outro local, você faz uma alteração desse caminho aqui. Mas é algo relativamente simples, tá? Então, mostrando aqui no Windows, ó. PEF. Editar as variáveis de ambiente. Variável de ambiente. PEF. Editar. E você dá novo. Coloca esse valor. Ele vai colocar uma entrada aqui a mais. E ok. Salva tudo, tá? Provavelmente você vai ter que fechar a ideia do Arduino e abrir de novo. Mas só isso. E aí ele já vai conseguir fazer esse processo de gravação que a gente mostrou aqui, tá? Então ele vai chegar até o fim e gravar. E o seu primeiro filme de piscar LED via Arduino vai funcionar, tá? Bom, mas a gente não tem só essa forma de gravação, tá? Você pode também usar o que está escrito lá na ideia do Arduino, que é DFU ou UART, né? Os ART, ele coloca lá. Essas aqui são formas que utilizam um bootloader que vem gravado dentro do próprio chip da ECT. A ECT tem um bootloader próprio que permite carga de filme por diversas formas, tá? Pois, geralmente, os micros que têm USB conseguem fazer isso via USB. E os que não têm vão conseguir fazer via UART, SPI, CAM. Depende. Cada chip tem um conjunto de possibilidades de gravação de filme através desse bootloader. E para se entrar nesse modo de gravação específica, a gente tem alguns pinos que na partida do processador são tratados de forma diferente. E eles permitem te dizer o que você quer fazer com esse chip. Então, eu vou mostrar aqui uma tabelinha que é válida para esse chip da ECT. Outros chips seriam interessantes que vocês consultassem para ver como que eles operam, tá? Mas a ideia é geral para a ECT, tá? Então, olha só. Essa tabela aqui é do datasheet desse chip. E ela está mostrando o seguinte para mim, ó. Eu tenho dois pinos aqui que eu chamei de boot0 e boot1. E dependendo do estado desse boot0 e boot1, eu vou ter uma execução diferente, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber. O corte XM4, que é o core desse chip, ele faz uma inicialização do endereço 0. Tá? Então, aqui está tudo zerado. Isso é como o corte XM4 funciona. Ele vai buscar a primeira instrução para ser executada. Na realidade, não é a primeira instrução, né? A gente sabe que não é bem isso. As primeiras coisas que o corte XM4 busca são o stack pointer, depois o vetor de reset. Mas o quê? Onde ele vai buscar isso? Aqui, nesse endereço. Então, é aqui que a... Aqui é onde a execução parte. Aí, se tem para ter alguma flexibilidade, o que ele resolveu fazer? Olha, eu preciso... Eu quero partir meu código de outros pontos. Por quê? Porque eu tenho outras necessidades. O meu código pode ser uma execução de flash tradicional, que não teria problema sendo um endereço 0. Mas eu, por exemplo, como é que eu vou rodar o meu próprio bootloader que está dentro do meu chip? Essa foi a questão que a SPC colocou. Então, para ter flexibilidade, ela criou esses pinos de seleção de partida. Na realidade, o endereço 0, ele pode ter apelidos, né? Ele pode significar outras áreas dentro do processador. Por exemplo, se você não mudar nada e entrar na área 800-0000, na partida normal do processador, entrar no endereço 0800-0000 é a mesma coisa que entrar no 000000. O que você vai ler nesse endereço é o mesmo que você leria ali no 0. Então, ela chama de alias, né? É um apelido, no fundo, né? Ela faz uma área que tem o mesmo acesso aos dados, mas o endereço é diferente, tá? Então, ela criou apelidos diferentes, ou seja, para esse endereço aqui. E isso depende do que eu escolho como o boot 0 ou boot 1. No caso, esse processador que a gente está trabalhando, o F411CE, ele tem aqui um pino de boot 0. Eu coloquei só o boot 0 para ficar mais fácil. Não coloquei os outros pinos, tá? Ele tem esse pino aqui. Então, nos primeiros ciclos de clock da partida do processador, ele vai fazer uma amostragem desse pino e decidir se esse pino está alto ou baixo. Dependendo do estado desse pino, ele escolhe um apelido, né? Ou seja, fazer um alias para aquela área de determinada posição ou outra. Olha para essa tabela aqui que vem do manual do processador. Se esse boot 0 estiver aterrado, ele vai buscar código na área de flash principal. Olha onde está a área de flash principal. Está aqui, ó. 0,800, 0,0,0,0. Que se vocês notarem, o código que a coordena gerou foi para essa área, né? Então, ele vai gerar... Ele vai pegar e falar para o processador, olha, o endereço 0 é a mesma coisa que isso aqui, tá? Ou seja, se eu pegar a partir dessa base, eu estou pegando como se eu pegasse a partir do 0, não tem diferença nenhuma. O cora é enganado e a coisa segue, tá? Mas isso depende do boot 0 estar aterrado. No esquemático da placa, se você olhar, vocês vão ver esse pequeno desenho aqui, um pedacinho desse esquemático, tá? Onde o pino boot 0, ele está de fato aterrado. Por esse registro aqui, de 10K. Então, a chavinha que a gente viu de boot 0 é essa chavinha que está aqui, ó. Onde eu posso pressionar essa chavinha e aí colocar esse valor de boot 0 em 3V3, tá? Particularmente, eu recomendo que vocês, quando fizerem o seu design, coloquem um resistor aqui, tá? Pode ser de um carro. Esse aqui vai fazer um divisor resistivo que vai dar aqui o nível lógico alto da mesma forma, só que vai adicionar uma segurança a mais, tá? Mas, enfim, voltando aqui no problema, se esse boot 0 estiver apertado e o boot 1 estiver em 0, vou falar dele daqui a pouco, olha onde ele vai fazer o boot. Não é mais da Flash. Ele vai fazer o boot agora dessa área que ele chamou de memória do sistema, System Memory. O System Memory está aqui, ó. É uma área diferente. E o que tem dentro do System Memory? O bootloader da ST. Então, é aquele bootloader que te permite carregar um filme via USB, serial, CAN, que eu estava comentando, tá? Então, se você não fizer nada nessa placa, ela boota da Flash. Se você apertar o boot 0, ele vai fazer uma escolha de fazer uma partida via System Memory. E aí ele vai rodar o código do System Memory. E é esse código que vai salvar a gente de vários problemas aí, onde aparentemente a placa está travada, o chip está travado, tá? Eu vou resolver isso daqui a pouco. Note que tem uma outra possibilidade com o boot 0 em 1, que é fazer uma execução da RAM interna. Então, você poderia colocar um código em RAM e partir desse código em RAM, tá? Para isso, eu terei que mexer no boot 1. Esse processador não tem pin no boot 1. Tem processadores que você vai encontrar boot 0 e boot 1. Então, isso aqui, até é possível trocar esse valor do boot 1 via registro internamente, tá? Você tem um registro que reflete essa configuração dos pinos. Mas nesse caso, especificamente aqui, eu, para conseguir esse tipo de partida, eu teria que mexer internamente em registro. Por pinos externos, eu não conseguiria sair naturalmente para esse caso de boot via SRAM, tá? Memória RAM interna. Geralmente, quem quer fazer atualização, ele precisa que essa atualização rod de RAM, pode tentar esse caminho, tá? Não é o caminho mais usual para a maior parte das aplicações que a gente vê. Então, entender a estratégia, o boot 0 é como a ST deu flexibilidade de partida. Eu posso rodar o código da minha flash normal, tradicional, o código da própria ST, ou ainda código em outras áreas, como no caso de uma execução de RAM. E ela vai fazer um alias, ela vai usar uma outra área como se fosse um endereço de partida 0. E isso vai permitir a inicialização do processador normal, dependendo da área que você escolher ou trabalhar, tá? Então, por isso que muitos chips da ST, eles têm um botãozinho para boot 0 ali, para você poder fazer esse tipo de estratégia, tá? É muito interessante, você tem um engenheiro, você precisa trocar um filme em campo, você não precisa levar para a fernária de ferramenta. Você pode levar só um notebook, por exemplo, se você tiver USB naquele chip, conectar na USB, pressionar o boot 0, conectar na USB e fazer uma atualização via aplicativo, por exemplo, o Cube Programa. Então, você vai ter umas facilidades aí de atualização em campo, sem ter que levar de repente todo o resto do ferramental, tá? Ou você pode desenvolver o seu próprio aplicativo, esse protocolo de atualização, né, do DFU, que é Device Film Reupdate, tá? Por sinal, eu esqueci de falar. Ele tem, é um protocolo que você consegue implementar, tem APIs para isso, né? Acho que vocês encontram aí até exemplos para fazer, de repente, a própria aplicação de atualização de firma de vocês mesmos, tá? Então, tem caminhos interessantes aí. Então, esse espelhamento de partida é uma estratégia da ST para flexibilidade. E quando o boot 0 está em nível lógico alto, tá? Se a gente não mexer no boot 1 aqui, nem tem esse pino no caso, a gente vai botar do bootloader da ST. E aí a gente tem chance de fazer outras operações no chip, tá? Recomendo, depois que vocês leiam esse artigo que está aqui embaixo, onde ele mostra, esse que está citado aqui, ó, uma série, para todos os processadores que a ST tem, como que eles podem fazer boot. Então, cada um tem um conjunto de possibilidades de DFU, então você precisa ler esse documento para saber para aquele processador que você quer usar que caminho você pode seguir com ele, tá? Eu acho que é interessante ver isso na prática. Eu vou mostrar como é que isso conecta no Cube Program. Abrindo o Cube Program aqui. Vou colocar aí o full screen. Ok. Então, eu vou usar agora aqui o USB. Esse processador tem USB, tá? Então, eu quero que apareça aqui um dispositivo disponível para mim, para atualização via USB, tá? Para isso, eu tenho que colocar esse processador no modo de DFU. Então, novamente, depende do processador, mas passa necessariamente para apertar o boot 0. Como essa placa, ela tem já possibilidades... É fácil apertar o boot 0, né? A gente tem duas chaves aqui para isso. Então, uma chave é reset e a outra é o boot 0. Então, em teoria, se eu resetar, apertar o boot 0 e soltar, eu deveria ir para essa parte de DFU, tá? Às vezes não dá muito certo, tem que tentar algumas vezes, mas, em geral, esse é o caminho. Ou, tem placas como a BluePill, que tem um jumper. Você pega o jumper, coloca ele em boot 0, né? Ou seja, coloca ele em nível lógico alto e conecta essa placa novamente, tá? Tem que ter um reset nesse meio do caminho, tá? Ele precisa... Ele só faz isso no momento que o processador é ligado, nos primeiros ciclos de clock. Não dá para fazer isso a quente. Não adianta você ir para pressionar o boot 0 durante a operação, tá? Então, eu liguei um cabo USB, tá? Diretamente no meu hub USB aqui. E vamos fazer o procedimento de tentativa de entrada em DFU, tá? Bom, então eu coloquei o cabo USB, tá? E a ideia é resetar, pressionar o boot 0, tirar o reset, tirar o boot 0. É comum acontecer esse tipo de problema aqui no Windows. Ele não entende, não dá tempo dele ler o dispositivo. Tem alguns probleminhas na USB, tá? Isso aqui tem a ver com essa temporização, de fazer esse processo. Segurando o DFU, o boot 0, ligando no USB, tirando. Parece que agora foi. Isso, apareceu. Então, esse processo agora eu fiz um pouco diferente, né? Vocês viram que eu segurei, eu tirei a conexão USB, segurei no boot 0, conectei, e aí depois de alguns segundos eu tirei o dedo do boot 0, tá? Então, isso depende um pouco do driver aqui, da partida, do Windows, nem sempre acontece o que a gente quer, tá? Eu acho que esse mecanismo é o mais seguro. Conectar com o boot 0 apertado ali, levando ele para VDD, tá? Às vezes eu consigo fazer o reset na placa. Reset, boot 0, tiro o reset, tiro o boot 0. Às vezes dá certo, mas nem sempre. Várias vezes ele vai para aquele erro que vocês viram ali de driver, né? Bom, então, tentem os dois procedimentos, vejam que funcionam para vocês, tá? Acho que segurar o boot 0 e conectar é o procedimento provavelmente mais simples. E aí você vai conseguir fazer aqui o scan, e estando marcado aqui o USB, ele vai te mostrar um dispositivo aqui em cima. Dessa forma, quando você dá o connect, como antes, ele vem ler o chip para mim. Os detalhes do chip, tá? E aí você pode desconectar, conectar, gravar, e você tem uma série de operações que você pode fazer nesse chip, nesse momento, tá bom? Então, essa aqui é a conexão via DFU, tá? Então, esse processador está em modo DFU. E lá, na ideia do Arduino, se você mudar aqui para DFU, você consegue fazer esse tipo de gravação, tá? Você coloca ele em modo DFU, escolhe DFU aqui, e aí você faz a gravação direto daqui do Cube. Então, ele vai usar a ferramenta, também o Cube Programa, para fazer a gravação, mas em modo DFU, não via o SWD, né? Via o ST-Link. Você vê que a gente nem usou o ST-Link, tá? Então, esse é outro caminho possível, caso, de repente, você não tenha o ST-Link ali disponível, né? Que você poderia trabalhar, tá? Bom, outras formas de fazer isso. Via Magic Probe, que é uma interface de JTEC, tá? Então, ela foi muito parecida com a primeira opção, o SWD, onde você vai ter um dispositivo ligado ao USB e conectado na sua placa. Eu não tenho essa interface aqui, não vou conseguir mostrar isso. E a outra forma seria através do bootload que vem na placa, tá? Fica atento, porque tem mais de um bootloader, tem várias implementações. Então, você vai ter que descobrir qual bootloader que você grava lá, que funciona bem com a sua ideia de Arduino, tá? Mas esse é um outro caminho, tá? Usar um bootloader da placa. Como eu trabalho muito programando com as ferramentas ST, geralmente eu tô via ST-Link ou algum JTAG mais avançado um pouquinho. Então, esse programa que a gente viu, né? Muito simples, só pisca LED. Lá na placa, que eu falei pra vocês, ó, aqui embaixo, então, a gente tem a parte do LED, né? Que tá conectado. Deixa eu só ligar a caneta aqui. Contador, né? Então, o LED tá aqui, ó. Ó, esse é o LED da placa, tá? Então, ele tá na porta APC 13. E aqui tá o que vem em pedacinho do esquemático. Note que ele tá ligado onde o nível alto apaga, nível baixo acende, tá? Então, fica atento nisso. Essa é uma forma também usual de fazer. Muita gente faz assim. Então, só tomar cuidado na hora que você quiser colocar o nível, né? Nesse caso, não faz diferença nenhuma. E esse desenho é o desenho que a Weact colocou, mostrando todos os pinos que ela tá disponibilizando pra esse processador e o que eles podem ou não podem fazer, tá bom? Bom, o que é que é muito comum? Você compra a placa, ela vem com um programa gravado, um bootload no primeiro setor. E aí, o que eu faço com isso? Eu não quero trabalhar com esse setor. Como é que eu posso tirar esse filme e trabalhar com a ferramenta DST tradicional? Então, aqui eu tô colocando algumas informações pra te ajudar nisso. Mas antes de fazer esse processo, acho que é importante a gente entender uma coisa a mais aqui. Essa imagem é desse chip, tá? E ela vem da DST dizendo o que tem dentro desse chip. Então, esse chip tem uma memória flash e ela é dividida em setores. Então, a flash é um blocão lá de memória e ela é dividida em pedaços menores que você pode apagar individualmente. Então, a ideia do setor é poder tratar esse setor em termos de apagamento isoladamente pra apagar a memória toda, tá? Então, eu poderia apagar, por exemplo, o setor 1 e não apagar o resto da memória. Ou eu posso apagar a memória inteira, se eu quiser. Então, aqui ela tá dizendo quais são os setores que ela tem pra esse chip e quais são os tamanhos desses setores. Então, ela tá descrevendo aqui como ela distribuiu esse chip pra você, tá? Em geral, quando tem um bootloader gravado, ele tá aqui no setor 0. Então, o fabricante coloca aqui o bootloader e protege esse setor pra evitar que você apague esse setor. E aí, a IDE do Arduino, geralmente, ela grava usando esse bootloader, né? Ela vai falar com esse bootloader e vai colocar o seu firmware a partir do setor 1 em diante. Então, quando o seu firmware é gravado, ele apaga daqui pra frente. Ele não vai apagar o setor 0, tá? E pra impedir que você apague esse setor inadvertidamente, ele vem protegido pra esse tipo de ação. Então, como que eu faço pra tirar essa proteção e trabalhar com a minha placa com as ferramentas da esteja de forma normal? Porque você vai notar que se você for fazer direto e ela tem o bootloader gravado, ela vai falar que não conseguiu fazer a gravação. Obviamente, porque o setor tá protegido. O caminho é colocar a placa em DFU, tá? Ou seja, entrar via USB nela novamente. E lá na parte do DFU fazer o processo de desproteção. Então, a gente vai precisar do Cube. Novamente, eu vou fazer o processo aqui de novo, tá? Então, eu vou desligar aqui a placa. Então, aqui deve sumir, não tem nada aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar isso na câmera de novo. Vamos lá. Pressionar o boot 0. Ligo. Tiro. Não deu certo dessa vez. Vamos tentar mais um aqui. Opa. Pera aí. Tirei o dedo. Aí. Acho que tem que segurar o boot 0 um pouquinho mais do que eu tô segurando. Talvez seja esse o problema. Então, agora ele conseguiu ver a placa. Eu vou dar um connect aqui. E aqui ele trouxe a leitura do chip. Nesse segundo item aqui, ó. Eu consigo ver os setores que esse chip tem, tá? Deixa eu tirar a câmera. Então, ele tem aqueles setores que a gente viu no manual. E eu posso fazer pagamentos e proteções individualizadas para esses setores, tá? Como que eu faço isso? Bom, aqui no Option Bytes, que é esse OB, eu tenho a parte de proteção. Note que aqui tem um checkbox aqui, ó. Pra cada setor daqueles que a gente viu. Então, aqui tá dizendo o seguinte. Se eu tiver checado, não tá protegido. Se eu tiver sem o check, ele tá protegido. Então, por exemplo, pra eu gerar uma... Provavelmente, se você pegar um chip com o monitor, que veio com o monitor gravado, ele vai estar assim, ó. Assim o checkbox na primeira. Então, você precisa tirar esse... Colocar esse checkbox e dar um Apply, tá? Então, esse é o caminho pra alteração, tá? É interessante que... Quando você... Aqui tem formas de apagar o chip, tá vendo? Aqui tem o Full Chip Erase. Ó, ele vai apagar o chip inteiro. E quando ele termina, ele te fala... Ele te dá uma mensagem falando, olha, eu apaguei o chip inteiro. Mas aqueles que estavam protegidos, eu não fiz, ó. Então, ele dá uma mensagem dizendo isso, ó. Aquele setor que tiver proteção, não é apagado, tá? Então, você tem que estar atento pra essa situação. Então, se eu fizer isso aqui. Ele não vai apagar mais esse setor quando eu mandar um comando de Razer, tá? É assim que funciona. Ó, esse aqui é um erro que acontece também. Tá vendo que ele perdeu a conexão, tá? Com o processador. Nesse caso, você vai ter que refazer aquele processo de conexão, tá? Ele não tá mais sendo mostrado aqui. Então, você precisa ir lá novamente, fazer o processo de ligação. Conectar. Não foi. Agora foi. Pra poder voltar a ter acesso ao chip, tá? Tá vendo? O chip foi apagado. Normalmente, tá? Vamos até fazer um teste aqui. Vamos lá no Option Bytes. Vamos tirar essa proteção. Que seria o processo que aconteceria normalmente, tá? Então, aqui o chip tem alguma coisa nele. Eu vou gravar um firmware nele. Tem como gravar daqui, tá? Diretamente. Perdeu de novo a conexão. Essas operações que mexem, geralmente, nos Option Bytes, elas são problemas pra gente, tá? Mas vamos refazer aqui. É rapidinho. Nem sempre é rapidinho. Eu vou gravar um firmware aqui dentro, tá? Esse aqui é um bootloader geralmente usado. Você dá um Browse, escolhe e dá um Programming. E ele vai gravar pra você esse chip. Como eu falei, ele perde a conexão. É muito normal, tá? Depois de gravar o firmware, a gente precisa entrar novamente. Vou fazer essa entrada via DFU. Bom, vocês vão ficando craque nisso. Então, olha que interessante. Aqui, tá o firmware gravado, ó. Dá pra ver que tem alguma coisa diferente de FF, tá? E se eu vier no Option Byte e desligar isso aqui, vou dar um Apply. Vamos ver se vai perder a conexão. Acho que não. Pediu um Full Type Erase e não deveria apagar o meu bootloader. Ó, até perdeu a conexão. Deixa ele tentar terminar, mas não deu certo. Vamos conectar de novo. Vamos ver aqui. Ó, o setor tá lá, ó. Note que não perdeu. Então, o apagamento aqui embaixo também não vai conseguir apagar esse filme. Ele continua lá, ó. Tá vendo? Então, pra apagar, é o processo que aconteceria quando você compra com o bootloader. Você tem que tirar esse check aqui, salvar e aí você vai conseguir fazer uma gravação ou um apagamento. Então, minha recomendação, tira o checkbox e pede o Full Type Erase e apaga tudo, tá? Aqui ele tá falhando e tal, mas é porque depois que ele grava, o chip eu tô mandando executar, ele deve estar executando o código e tá indo pra esse problema aí de perder a conexão porque saiu do modo Defil. Vamos voltar aqui, mais uma vez. Fiz Defil de novo. e agora eu vou me pedir o apagamento. Vamos ver se vai dar tudo certo. Deixa eu ver se o Option Byte tá certo. Tá. Vamos lá apagar. Vamos ver se dá certo agora. Em teoria, não. Tá aqui. Então, foi tudo apagado, tá? Então, lembra. Comprei com o bootloader, vem no Option Byte, vê se tem alguma coisa checada, tira, não checada, né? Então, checa, grava, provavelmente vai desconectar, conecta de novo via DFU, vem aqui e pede um apagamento completo do chip, tá? E você vai colocar o seu chip sem nenhum detalhe a mais aí dentro dele e sem nenhuma proteção a mais. Queria chamar a atenção de vocês para o seguinte ponto, ó. Aproveitando que a gente está falando de CT para conhecer um pouco mais o processador também. Aqui tem uns detalhes. A gente falou dessa memória, do setor, a gente viu como é que eu protejo ou não só um setor da memória. Existem outras áreas dentro dessa memória, tá? Uma a gente acabou de ver que chama Option Bytes. Aquele OB que a gente mexeu ali no Programmer são opções que eu posso usar para configurar o meu chip e como ele funciona, tá? Então, uma das coisas que eu tenho nos Option Bytes é essa configuração de que setor está ou não está habilitado para ter proteção ou não. Esse chip, especificamente, tem também uma área de ROM, né? Que você pode gravar uma vez, tá? Que eles chamam de One Time Programming, que é esse OTP aqui, ou seja, você programa uma vez só. Então, ele tem 528 bytes que você pode programar com alguma coisa que você queira, mas não pode mudar depois, tá? Então, é interessante, né? Para você pôr um número serial, né? Alguma coisa, assim, específica desse processador, desse seu equipamento, se você tiver necessidade de fazer isso, tá? E esse Option Bytes, ele tem outras coisas dentro dele. A gente voltar aqui no nosso Programmer, vocês vão ver que tem... O que eu acho que vale a pena dar uma olhada aqui é nessa parte de Readout Protection. O RDP, ele vai controlar quando o seu chip pode ou não pode ser acessado externamente. Seja via uma interface de depuração, uma GST Link, né? Ou seja, via outra forma. De certa forma, essa proteção aqui sai um pouco do nosso escopo do vídeo, mas é só para comentar que aqui a gente tem três possibilidades, tá? De proteção. sendo que a primeira não é proteção nenhuma. A segunda, ou seja, se você entregar um firmware seu, um equipamento seu, sem nenhuma proteção aqui, é possível se conectar nele, por exemplo, via DFU e fazer uma leitura da imagem que está lá dentro, tá? E aí a gente tem, a partir daqui, outras proteções. Por exemplo, esse BB, ele já vai impedir leituras dessa forma. A pessoa até pode tentar conectar, mas ela vai ter que apagar o chip para conseguir fazer alguma leitura interna dentro dele, tá? Então, esse é um outro detalhe. E tem uma terceira forma que é esse que está marcando aqui como CC, que aí é como trancar e jogar a chave dentro. Nunca mais você vai conseguir entrar ali e fazer nenhum tipo de apagamento, tá? Então, toma cuidado porque se você tiver um erro e usar essa terceira opção, acabou. Esse chip está perdido. Você vai ter que jogar fora se ele tiver algum problema, tá? Se tiver algum bug, alguma coisa assim, você não vai conseguir corrigir isso. Então, não é para vocês mexerem nisso nesse primeiro momento, esquecem isso, a menos que vocês queiram entregar produtos por aí com o filme que vocês fizeram, mas eu estou comentando porque a proteção de leitura do conteúdo do chip é algo importante quando a gente está justamente desenvolvendo e criando produtos para o mercado, tá? Entregar sem proteção não é uma boa estratégia. Mas isso aqui vai vir normal, nesse AA sem proteção nenhuma, e vocês vão poder usar esse chip sem nenhum problema, tá? Esses outros itens aqui, eu não vou falar deles hoje, são mais específicos, tá? Mas acho que nesse primeiro momento, sabendo que a gente tem uma proteção de leitura de escrita e tem algumas formas de proteção de leitura, é importante para a gente seguir sabendo como é que os... entendendo melhor como é que os chips da ST realmente funcionam, tá? Tem um documento que fala melhor sobre essas coisas e ele vai dizer o que são essas operações de fato, tá? Eu acho que eu tenho isso aqui citado aqui, ó. Nesse AN, esse Application Note 4701, ele explica melhor quais são esses modos de proteção de leitura, tá? E o que ele significa em detalhes. Então, eu recomendo que vocês dêem uma lida nisso aqui para entender caso vocês queiram fazer alguma coisa mais avançada em termos de proteção de firma, tá bom? Mas, por ora, voltando no nosso problema, resumindo o final da história, se eu tenho um chip que está com algum tipo de problema ali porque tem um setor que eu não consigo apagar, etc., a gente pode sempre entrar via DFU sabendo que... esperando que ele não esteja com a proteção acima do nível 1, tá? Ou seja, aquele acima do BB não vai dar certo, mas a AA ou BB vai dar certo. E aí a gente consegue fazer a conexão via DFU, né? Ou seja, pressione o DFU, aí, desculpe, pressione o boot zero, coloque em positivo, né? Liga, tira a mão alguns segundos depois e ele vai cair naquele imóvel. Quando você está com um chip que está com o nível BB aqui, na hora de conectar, ele fala... o manual fala para você clicar aqui, ó, ler unprotected. Então, antes de conectar, você clica aqui, se você estiver aqui com o nível, né, por exemplo, BB, se tiver o chip que estiver assim, né, se você sabe disso, clica aqui e depois você conecta. Então, esse é um modo especial onde ele vai conectar, mas para ele fazer essa conexão, ele tem que apagar o chip inteiro. Então, geralmente, vai perder a conexão também, tal, você vai ter que fazer o processo de novo, mas aí ele vai voltar todo zerado, pronto para você começar de novo com esse chip, tá? Sem nenhum rastro da imagem antiga. Eu testei isso aqui, funciona, tá? Mas teve um momento que eu fiz uns dois ou três testes, nos testes o programa até travou, tá? O que o programa nem funcionou mais. Aí o USB parou de funcionar, para você ter ideia, eu tive que dar um restart na minha máquina e começar de novo. Teve algum problema no driver. Mas o caminho para quando está no BB é clicar aqui no Read & Protect e depois conectar, tá? Esse é o caminho que é recomendado pela ST. Se eu estou com o nível de leitura só no AA e tudo bem, eu posso entrar via DFU normalmente. Ok, pessoal? Então, DFU serve para algumas coisas importantes. Para atualização de firmware, para resolver esses casos onde a gente, por exemplo, está com um setor com proteção de escrita ou quando a gente grava um firmware e esquece de habilitar a opção de entrada via SWD, ou seja, habilitar os pinos de clock e DIO para comunicação com a interface de depuração e gravação. Se você esquecer de fazer isso, também você não vai conseguir fazer mais essa depuração e gravação. Então, você tem que ir lá em modo DFU, apagar o chip e começar de novo, tá? Porque aqueles pinos ele buta e já configura o pino para um pino genérico de I.O. não necessariamente para aquela função que você esperaria. Então, esse é um outro problema que acontece normalmente, tá? No início, quando a gente começa a programar com a ST. Então, para ilustrar melhor esses casos, deixa eu só mostrar as duas placas aqui. A Blackpill, que tem os botõezinhos, né, para boot zero e a Bluepill que tem o jumper. Então, ela tem os jumper para boot zero, boot 1 aqui, ó. Então, no caso da Bluepill, você tira esse jumper que está nessa posição, tá vendo a posição? Ele está jumpiado para o lado do conector USB, tá? Isso é o normal. Então, você vai colocar esse cara jumpiado para dentro aqui, ó. Para o lado do chip. Deixa eu zoom melhorar. isso. Isso aqui seria o modo para o DFU dessa placa, tá? Já a outra, como a gente tem a possibilidade de fazer isso com o botão, dá só para pressionar o botão aqui e depois tirar a mão, tá? O que é interessante a gente fazer agora? Como que eu posso trabalhar com esse chip agora com as ferramentas, né? Com as ferramentas que a ST te dá. Ou seja, eu não quero nada protegido ali, não quero bootloader e vou colocar o meu próprio filme. Então, aqui tem um roteiro que eu quero que vocês tentem depois repetir, né? Para quem tiver a placa. Que basicamente é criar um projeto novo especificando esse chip, tá? O F411CE. Se o seu chip for diferente, escolha outro chip, tá? E você, a partir daí, vai configurar o clock, a parte de depuração e o I.O. do LED, tá? O I.O. do LED está na porta EPC-13, né? A gente tem uma chavinha também no PA0 que a gente poderia usar. Não vou fazer isso hoje. Aqui são os pinos do SWD, né? Da conexão para depuração. PA13, PA14. E o clock que a gente tem nessa placa, um é de 25 MHz, o outro é um clock de 32.768 KHz, tá? Então, esses são os dois clocks que estão montados fisicamente nela. Vamos ver, então, como é que a gente faz agora o processo de configuração no Cube e repetir aquele exemplo que a gente fez via Arduino. Bom, eu vou... Eu vou aqui abrir o meu Cube. Eu vou escolher um local novo. Eu vou digitar aqui um local que não existe. Ele deve criar esse aí para a gente, tá? Vamos colocar aqui Blackpill. Ele vai criar um novo workspace. vazio, né? Demora um pouquinho. Ferramenta um pouco pesada, né? Vocês já estão acostumados com isso. Ok, ele abriu. A gente não tem nenhum projeto aqui. E a gente pode começar criando um novo projeto, tá? Então, eu vou criar aqui um novo projeto para STM32. Vamos lá. De novo, tem que ter um pouquinho de paciência. Ele está carregando as inscrições de placa. Vamos esperar aqui ele mostrar as opções, né, de seleção de famílias aí para mim. A gente deu azar que ele resolveu fazer uma atualização da base de dados. É bom para vocês verem que isso pode acontecer. E o que ele vai mostrar? Basicamente, ele vai mostrar uma tela onde eu escolho o modelo de chip que eu estou usando. Então, a partir daí, ele vai me dar os detalhes desse chip para eu poder configurar todos eles. mais uns minutinhos aqui. Ok. Você pode fazer uma busca parametrizada pelos elementos que estão aqui do lado, mas se você souber a parte nâmbria de cara, você pode digitar também F411 CE. Então, ele vai mostrar, já que eu filtrei para o processador, as minhas possibilidades essa aqui, eu tenho nesse caso para CI, eu tenho dois parte nâmbrias diferentes, um com o chip QFN, o outro com o chip WLCSP. Então, esse aqui é uma variação de BGA, esse aqui é uma variação de QFN. Essa placa, ela vem com o chip QFN. Se vocês tiverem dúvida, acho que é legal que vocês podem consultar o manual, no final do manual tem o parte nâmbria. Então, o chip que a gente está usando, ele tem esse encapsulamento aqui, que é aquele esse encapsulamento tipicamente de rádios, que geralmente tem uma parte de aterramento grande aqui embaixo, e ele vai te dar os detalhes desse encapsulamento, e no finalzinho do manual, geralmente ele mostra como que o parte nâmbria é composto. Então, acho que é mais uma coisa interessante para a gente mostrar aqui agora. Sai um pouquinho do escopo do vídeo, mas é importante para a gente conhecer. Então, todo o datasheet da ST, no finalzinho, tem isso aqui, como que é composto o nome. Então, o F411 é a família, pode ser 401, se for outro manual, vai ser o outro datasheet, tá? E aqui está o que que significa o C, E. C, 48 pinos, E, 512 carros de flash. E os outros símbolos da frente são relacionados com o tipo de pacote, faixa de temperatura. Então, por exemplo, o QFN tem um U aqui na frente, ó. Então, se a gente olhar aqui, ele tem esse U adicional, tá? Então, quando você compra, quer comprar o Partinambra, você tem que ler isso aqui e colocar do jeito que você espera, tá? Então, eu quero pôr em faixa industrial, U6, tá? E como você quer que esse chip venha? Então, aqui são formas de comprar diferente, tá? Quando você for comprar, vê o seu processo de montagem, escolhe aqui o que é mais adequado para o seu processo de montagem. Especificamente para a gente hoje, acaba aqui a nossa seleção, que é escolher o que é que ele aqui é FN, tá? Não estamos preocupados com a temperatura nesse momento. Então, é o chip de cima, dá dois cliques nele e aí essa interface vai abrir com as características do chip. Next, não é dois cliques não. Nome do projeto, vamos chamar aqui de blink. Nosso projeto vai ser em C, e ele vai falar que vai mudar a view, tudo bem. E agora a gente vai ter a imagem do chip como ele é. Lembrando que nós vamos precisar agora dessa informação que está aqui, Nós vamos ter que configurar o clock, o debug e o IO. Assim que ele deixar. Demorou um pouquinho, mas está finalizando. Do lado esquerdo, a gente tem uma árvore com o que pode ser feito, tá? Então, a parte do sistema mais básica, a parte analógica, temporização, a parte de comunicação, então, os nossos usuários materiais estão aqui do lado, tá? Nossas SPIs, 2C, estão tudo aqui do lado. USB também, né? Que tem suporte USB. Então, basicamente, você precisa escolher aqui o conjunto de periférico, tipo, e começar a fazer esse setup, tá? Para esse caso simples que nós estamos fazendo hoje, nós vamos mexer no RCC. O RCC é a parte de clock, tá? E vamos mexer no SIS. O SIS tem a parte de depuração. Então, vamos começar aqui no SIS. Tá vendo aqui? Debug. Eu estou usando o Serial Wire. Note que, quando você escolheu o Serial Wire, ele habilitou os dois pinos ali agora para a comunicação via DIO e clock, tá? Que é os que vão encaixar no nosso ST-Link. Legal. Note que esse chip também tem possibilidades melhores de comunicação para debug, entendeu? Eu posso usar um JTAG, ele vai usar mais pinos, né? Como eu comentei, ele vai ter mais elementos assíncronos que te permitem tirar informações durante a execução do chip sem necessidade de interromper o seu firmware, tá? Então, tem algumas outras opções. Oportunamente, a gente pode voltar aqui, mas, nesse primeiro caso, a mais simples possível aqui seria habilitar o Serial Wire. O RCC é a parte de configuração de clock, tá? E eu quero dizer, eu quero te perguntar aqui o que você tem ligado de clock nesse controlador. Eu posso usar clocks internos e externos. Quando a gente estudar melhor o processador, isso vai ficar mais barro. Mas, nesse primeiro momento, a gente viu que a gente tem clocks externos, a gente tem aqui cristais externos, tá? Então, eu vou falar o seguinte, olha, o meu cristal de alto desempenho, que é o que ele chama de High Speed Clock, ele existe e é de 25 MHz externo. Então, eu vou dar aqui, cristal externo. aos pinos de conexão do cristal vão aparecer aqui. Isso é fixo, tá? O cristal não pode ser colocado em qualquer pino, tem pinos fixos pra ele. Meu cristal de baixo desempenho, tá? De clock baixo, que é o Low Speed Clock, existe também. Vou habilitar ele também. Tá aqui, ó. Colocou aqui do lado. É basicamente esse cristal que tá aqui. Então, eu falei pra ele quais cristais que eu tenho, como minha placa tá fisicamente conectada. agora eu preciso fazer o que? Eu preciso colocar esses valores e aí, em cima, aqui a gente tem abas de configuração. Essa aba de configuração do clock é muito legal e ela mostra a árvore de clock desse processador. Como que o clock dele é distribuído por diversos elementos, tá? Então, dependendo do seu processador, essa árvore vai mudar. Pra esse caso, essa árvore aqui é até relativamente simples, tá? Então, eu posso começar a escolher as coisas aqui, Primeiro, meu cristal externo é de 25. Se ele fosse de 8 ou outro valor qualquer, eu poderia trocar esse valor aqui. Aqui é a frequência de operação do meu sistema, que ele chama de HCLK, tá? Que é o máximo de 100 MHz. E aqui atrás eu tenho uma série de possibilidades de escolhas pra esse clock, tá? Eu posso pegar os 25 MHz, passar diretamente, tá vendo se eu clicar aqui nesse Mux, e chegar com ele como base de operação do meu sistema. Só que aí eu vou estar limitado a 25 MHz. Se eu quiser chegar em 100 MHz, eu preciso multiplicar esse valor. Pra fazer isso, eu posso passar esse valor pra uma PLL. E uma PLL é uma forma de fazer esses aumentos de frequência, ou divisões, ou multiplicações, né? Então eu poderia por exemplo falar o seguinte, olha, eu não quero que o meu cristal vá direto, esse Mux, mas eu quero que ele venha via uma PLL. E aí, eu vou escolher que a entrada da PLL vem desse cristal de 25 MHz. Só que eu preciso acertar esses números aqui pra que essa multiplicação seja correta, tá? Então, caminho mais simples. Escreve 100 aqui, que é o limite de clock, dá Enter. Em geral, ele vai tentar achar uma solução boa pra você. Nesse caso, aparentemente, ele conseguiu achar aqui um bom divisor, né? Pegou o sinal, então o sinal tá vindo, o high speed entrando nesse Mux, note que a minha PLL, ela pode ter tanto um sinal que vem externo de 25, ou ela pode usar um sinal fixo interno de 16 MHz, tá? Se eu não quiser, se eu quiser não ter esse cristal externo, poderia seguir esse caminho. Mas nesse caso, então, ele pegou o 25, passou no Mux, escolheu esse 25, calculou aqui e calculou os valores que são adequados pra multiplicar esse sinal de forma que eu tenho no meu barramento interno de comunicação 100 MHz. Aqui em cima, eu também posso escolher um cristal de baixa velocidade, tanto pra, tanto via um interno de 32 KHz, ou um externo de 32.768 KHz, tá? Não tá habilitado aqui porque eu não tô usando esses cristais. Geralmente, esse valor aqui vai pro RTC, tá? Pra base de tempo que você estiver usando. Então, se o RTC tivesse habilitado, eu ia poder escolher aqui nesse Mux qual o caminho melhor pra ele, tá? Não vou mexer nisso agora, deixa assim. Só quero mostrar pra vocês o seguinte, quando a gente olhar mais pra frente dentro do processador, vocês vão ver que ele tem, o barramento de clock dele é dividido em várias áreas, né? Então, de repente, você pode não ter exatamente o mesmo clock de sistema que é esse 100 MHz, em todos os seus periféricos. Aqui, nitidamente, a gente começa a perceber que tem algumas coisas que tem clock mais baixo, tá? Então, muita coisa tá em 100 MHz, mas, por exemplo, os periféricos que estão ligados no barramento da PB1 não tem. Então, nesse caso, esse processador, ele tem o barramento principal de 100 que divide em dois barramentos secundários, que eles chamam de APB1 e APB2, que são barramentos pra periféricos, tá? Um é de 100 MHz, o outro não. Posso tentar aumentar aqui? Deixa eu ver. Não, ele não deixa, ou seja, eu tô no limite do uso que é 50 MHz pra esse barramento, tá? Então, o que que impacta isso na sua vida? Olha, de repente, se você tem um periférico muito rápido, é melhor você colocar ele, escolher o periférico que tá ligado a APB2 e não a APB1. Basicamente isso, tá? Por quê? Porque esse aqui vai estar limitado em velocidade. Mas, por nosso caso, especificamente, que a gente precisava apenas colocar 100 MHz aqui da Enter. Provavelmente, se você fizesse isso, ele já teria feito essa escolha do jeito que a gente colocou aqui, escolhendo o externo, passando pela PLL e usando a PLL como fonte de clock pro seu sistema, tá? Depois vocês podem experimentar com outros clocks se vocês acharem interessante, mas eu acho que essa primeira explicação inicial é suficiente pra gente. Então, a gente já fez o clock, a gente já fez o debug, falta eu configurar a parte de I.O. Na parte de I.O. eu tenho aqui o LED no PC13. Então, se você tiver com dificuldade de achar ali o PC13, simplesmente você pode digitar aqui embaixo, e ele pisca lá pra você. Você clica no pino e fala, essa aqui é uma saída, GPI.O. Output. Se você quiser dar um nome pra ele, você pode dar o botão direito, Enter User Label, User LED pra ficar igual. E ele passa a ter aqui User LED, tá? O PA1, o PA0 é uma chave, a gente viu que tem uma chavinha ligada lá, eu poderia também falar o seguinte, esse aqui é um GPIO de entrada pra ele poder ler esse valor, ou é um ponto de entrada por interrupção, que é este STI 0. Vamos colocar em GPIO de entrada, tá? Só pra não complicar agora, eu vou colocar aqui como switch. Switch. O nosso tact to switch ali, né? Então tá aqui conectado. Pra parte de GPIO, ainda no System Core, eu consigo ver o resumo desse setup que eu fiz de GPIO, tá? E os nomes personalizados que eu dei, eu posso inclusive colocar estados de partidas pra esses elementos. Então, por exemplo, eu posso definir se eu quero tempo up ou pull down, então aqui nesse caso, é interessante, já que aqui quando o usuário pressionar, esse pino vai ser aterrado. Então, o que é interessante eu fazer? Eu vou chegar aqui e colocar aqui esse pino, ele tem um pull up. Então você clica na linha, ele é de entrada, a gente já sabe, eu tenho um pull up. Então, quando esse sinal abaixar, é porque o usuário pressionou essa chave aqui, tá? No caso do LED, não tem sentido, né? Eu colocar nem um pull up nem pull down, não preciso disso. Mas eu posso definir o estado de partida. Se você quiser partir com esse LED ligado, logo assim que o processador carregar o inicializar, né? Você pode falar que você quer que o estado de saída também não seja baixo ou alto, tá? Você pode fazer isso. Então, é uma decisão sua, tá? Ok. Bom, acho que é. Esqueceu o primeiro ponto. Vou deixar dessa forma, não vou mexer. Então, a gente configurou os principais elementos. o clock, a gente configurou a parte de depuração, né? Então, a depuração está aqui, o clock está aqui, e a gente configurou os pinos, o GPIO. Isso é suficiente para a gente seguir com o nosso exemplo, tá? Você pode estar se perguntando o que são esses símbolos que estão aparecendo, por que tem essas cores que parecem um warning. Na realidade, a ferramenta, ela te dá várias dicas, tá? Então, às vezes, você toma uma ação, você perde outra. Então, por exemplo, o que ele está te falando, olha, se você quiser usar o System Wake Up, ou seja, acordar o chip por um pino externo, você não vai conseguir porque você mapeou o PA0 como um pino de GPIO. então, ele vai te dando algumas dicas do que você perde, o que você ganha à medida que você utiliza os pinos, tá? Não necessariamente são erros, tá? São mais warnings. Terminou, você pode mandar salvar e ele vai gerar o código para você. Vou deixar um OK aqui para ele trocar as perspectivas do Eclipse e ele vai fazer o processo de geração para mim. Então, demora um pouquinho também, nesse momento provavelmente você vai ver a ferramenta baixando o pacote de firmware daquela plataforma que você está usando se você não usou antes. No meu caso eu já tinha isso aqui pronto, mas se você estiver fazendo pela primeira vez ele vai demorar um pouquinho baixando um pacote de algumas provavelmente centenas de megabytes com tudo que tem de firmware relacionado com aquele processador que você escolheu, tá? E aqui do lado, então, Core, Source, no main ele vai mostrar o código de partida desse processador com a inicialização dos meus periféricos, tá? No main, então, ele vai inicializar a camada de abstração de radar, o hall, o clock, o GPIO e aí ele vem para um loop infinito aqui que não tem nada, tá? O meu LED, as minhas coisas de GPIO foram instalizadas aqui, então, aqueles pinos que eu escolhi como entrada e saída eles estão aqui, tá? Tá vendo que os nomes estão até batendo. Então, falta fazer o quê? O meu piscalete. Nesse momento é interessante que você conheça o hall da ST para ver as funções que você tem disponível para fazer isso, tá? Ctrl Tab mostra o .h equivalente, tá? Então, vocês estão vendo que o .h equivalente ele criou defines aqui para mim, ó. Relacionados. Então, eu vou fazer um programa idêntico ao que a gente fez ali em Arduino para vocês perceberem como é que seria isso. Então, o setup do Arduino foi feito aqui, nessa parte anterior. Se vocês notarem, esse arquivo é cheio de seções desse tipo aqui, ó. User Code Begin e User Code Ind. Deixa eu aumentar para ficar mais claro. Essas seções são preservadas, tá? Então, quando você gera o código, você escrever fora dessas áreas, você vai ter seu código perdido. Por exemplo, se eu quero impor um include aqui por algum motivo, coloca dentro de uma área protegida, tá? Ou separa todo o seu código em outros arquivos, outros diretórios, que eu acho que talvez é até um caminho mais seguro e evita ficar preocupado com essas áreas. Mas se você quiser colocar um include seu, coloque dentro de uma área protegida. Se você colocar aqui embaixo e gerar novamente, você vai perder esse conteúdo porque a geração vai sobrescrever esse valor, tá? E é interessante ter o processo de configuração aqui, né? Ele te ajuda muito, ele facilita bastante, né? Que você consiga dar valor às necessidades periféricas de forma simplificada, tá? Então, voltando aqui no main, eu vou simplesmente fazer aquele psicalete que a gente fez antes, tá? Então, a área preservada é essa aqui, ó, entre esse user e esse end, ou entre esse e esse, eu posso escolher. O erro comum é escrever aqui no meio, que não é preservado, tá? Essa aqui é. Qual que é a função que faz você escrever no GPIO? Então, geralmente as funções do, do, do HAL, elas são, elas começam com o HAL ou alguma coisa, tá? GPIO, geralmente é o nome do periférico e aqui ele está falando, ó, eu preciso do porta, pino e o valor, tá? Então, a porta a gente sabe que é C, o pino a gente viu que é o 13 e aqui o valor que eu vou escolher. Vou para o ponto H, Ctrl, Tab. Então, porta. Aqui já ele fez os defines aqui para a gente, né? UserLED GPIO port. A porta é C, tá? Tá aqui do lado. Mas, vamos usar o define que a gente acabou gerando. Pino, UserLED, pin. E o state? Dá para colocar 0 em 1, mas existe uma numeração específica para isso, tá? Que o HAL usa. Se você entrar aqui na função, como que eu entrei na função? Segura o Ctrl e clica. Ó, sem o Ctrl ele não dá o underline azul ali. Com o Ctrl ele aparece, tá? E você vai ver aqui as possibilidades. Então, basicamente é GPIO pin 7, GPIO pin reset, tá? São duas, duas marcas aqui, né? Dois valores nessa numeração para você usar. Então, 0 apaga, 1 é o inverso, tá? Ou qualquer coisa diferente de 0 na realidade. Então, vou colocar aqui em, por exemplo, em reset. E agora eu vou esperar um tempo. O delay que a gente tinha lá, a gente tem aqui também. Tá? Então tem um delay aqui e ele também é de milissegundos. Vou pôr aqui 250 milissegundos. Vou copiar esse aqui. E agora eu vou pôr aqui 7. Basicamente o nosso código é esse. Salvar. e vou gravar. Eu vou compilar. Vou ligar o ST-Link, tá? Enquanto isso. A gente acabou desligando, né? Ó, já compilou, tá? Só para vocês verem aqui do lado ele mostra o que foi consumido de flash nesse recurso. Então, aqui tem o tamanho do programa. A gente pegou aqui 1% desse programa, tá? O programa aí tem size 512 cabais total. A gente usou 5,68, tá? Tá sem otimização, provavelmente. Dá para melhorar isso aí. Deixa eu só ligar aqui e a gente vai fazer a gravação. Então eu coloquei aqui do lado, tá? O depurador. Por algum motivo ele não está querendo focar. Mas, basicamente, você vai entrar aqui agora e entrar aqui no debug main. Tá vendo? Nesse baratinho aqui do bug. Então a ideia é que ele vai pegar seu código, criar um perfil de conexão, que é isso que ele está mostrando aqui agora. Deixa eu tirar a câmera só um instante. Tá? Em geral, isso aqui vai vir corretamente preenchido com ST-Link e os detalhes de conexão, tá? Se for a primeira vez que você estiver fazendo, provavelmente vai estar certo. Então, mas se não tiver, fica atento que tem que estar aqui ST-Link, tem que estar aparecendo aqui, tá? E a CWD como interface, a gente não está usando JTAG, não tem outras interfaces que a gente tem conectadas aqui no momento. Aqui ele tem outras possibilidades. Mas nós estamos trabalhando com essa aqui, tá? ST-Link ou GDB Server. OK. Vou deixar da forma como está, vou dar um OK aqui. Deixa eu voltar a câmera. Ele vai novamente avisar que ele vai mudar a perspectiva, tá? Pode deixar. Aí o foco está difícil. Ele perde muito fácil. E aí o que acontece? Ele carrega o código e para no início dele. Então aqui no main, está vendo? A primeira instrução que ele tem. Eu posso executar isso passo a passo, tá? O F6 faz isso ou pulando aqui com esse Step Over dá na mesma, tá? Mas o nosso objetivo agora não é esse, é simplesmente repetir o que a gente fez antes. Eu vou dar aqui um Play Resume ou F8, tá? E aí está o nosso LED ali piscando da mesma forma, sem foco, né? Vou resolver isso depois. Mas, enfim, a gente acabou voltando aqui no mesmo caso que a gente tinha antes. A gente tem aqui o exemplo rodando e usamos linhas muito parecidas para fazer a mesma coisa que a gente tinha com o exemplo quadrinho, tá? OK? Bom, pessoal, o objetivo era esse, tá? então a gente conseguir mostrar os principais problemas envolvidos com o uso da placa, mostrar onde estão os detalhes, né? O que é SWO, o melhor, o que é SWD, o que é o boot zero, como é que isso funciona, como é que eu traduzo o meu esquemático dentro da minha configuração do Cube. Eu sei que é muito inicial ainda e isso só vai melhorar a partir do momento que você conhece melhor a placa e conhece melhor as ferramentas que a gente está usando, tá? Mas eu acho que com isso já é possível vocês conseguirem ter esse primeiro contato de uso da placa, tá? Eu acho que eu acabei não comentando, mas quando a gente... Vou parar aqui a depuração. Quando a gente mostra o debug, quando você escolhe SWD, ele tem os pinos aqui, tá? Esses pinos, então, são esses pinos que estão mapeados no esquemático aqui, ó. Então, esse conector que tem na placa na lateral dela, né? Esse conector com os pinos, eles são esses que estão aqui, tá? Então, o PA13, PA14, eles estão aqui doado. Beleza. Eu acho que o objetivo era esse, tá? E... É... Se tiver problema de travamento, como comentei, vai via DFU e tenta resolver esses problemas ali, tá? ver se tem alguma área protegida, desprotege e apaga tudo e vem pra cá utilizar dessa forma que a gente comentou, ok? Por esse vídeo é isso. Um abraço. Até mais. Tchau. Obrigado.